Olá Palmas, pessoal eu sou morador aqui da região norte, moro aqui na 605 Norte e foi prometido aí pra gente aí um recapeamento, né, aqui nessa avenida nossa aqui pessoal, que vergonha, viu prefeita, que vergonha, hein, vergonha, feio demais secretário Tibúcio, cara, que merda é essa que vocês estão fazendo aqui, cara, ó que bosta é essa, ó, cadê o pinche aqui desse negócio, cadê, ó isso aqui tá um lixo, isso aqui tá um lixo, isso aqui é um absurdo, viu prefeita secretário, isso aqui tá um lixo, isso aqui não é recapeamento não isso aqui não é lama assódica não, isso aqui não é nada, viu tão acabando com o asfalto, com a rua e tão jogando dinheiro fora, viu a indignação aqui não é só minha não, é da comunidade toda infelizmente, viu, tem que vir aqui e refazer esse serviço aqui totalmente, de novo desse jeito, prefeita, pode entregar a chave da cidade pro próximo, viu, que você tá fazendo feio demais